Existem vários sinais de que sua rosa do deserto pode estar morrendo. Folhas amarelando, caldex murcho, podridão e todo tipo de praga que aparece nessas épocas chuvosas. Clique em saiba mais e assista a super live gratuita. Você ainda vai concorrer a um super enxerto da Triple Wish, um enxerto lindo que a gente vai sortear para vocês. Além de muitas e muitas sementes, serão vários sorteios. Então, clique aqui em saiba mais e participe!